Um dos fatores para a alta produtividade de leite é a alimentação dos animais. Mas mesmo no manejo nutricional, podem surgir doenças metabólicas. E é sobre isso que eu vou conversar com o médico veterinário do Orofino, Tales Vecchiato. Tales, qual a principal doença metabólica no bovino? Juliana, hoje existem diversos tipos de doenças, tanto no gado confinado quanto no leite. Mas a principal em ambos é a acidose metabólica. E como que a acidose age no animal? A acidose é quando o animal come muito concentrado, ou carboidrato, ou silagem, que vai produzir muito ácido. Vai causar aquela má digestão, má disposição que a gente sente também. O animal vai sentir. Então esse excesso de ácido faz com que o animal caia tanto o consumo e, claro, vai refletir no balde de leite. Tales, quais são os prejuízos da acidose ruminal? Essa doença pode causar diversos prejuízos, mas o principal delas é a redução da produtividade. Hoje uma vaca com acidose pode deixar até de produzir 2 litros e, claro, vai impactar no bolso do nosso amigo pecuarista. Com certeza. Bom, então vamos já falar de solução. Qual que é a solução, Orofino, para esse problema? A solução para esse problema é justamente o uso do próbios pré-sais de uma maneira contínua dentro da propriedade, que vai fazer com que previna a produção de ácido e o que é produzido vai ser consumido pelas leveduras próbios pré-sais, que é o nome dele. Tales, vamos explicar para o nosso produtor como que usa o próbios na alimentação do gado? O próbios é um produto que vai ser incluso na dieta, através da dieta total, através da alimentação desse animal. Ele vai ser diluído junto com o núcleo mineral, ou fubá, ou farelo, até o próprio calcário e colocado no vagão. Vai ter uma mistura completa dessa dieta e depois é só fornecer para os animais que o controle é certo. É bem fácil de usar, então? Fácil demais. Tales, e me fala uma coisa, vocês já tiveram resultados com o próbios pré-sais no campo? Juliano, o próbios está sendo um sucesso quem está utilizando, porque além de reduzir todo o quadro de acidose, ele está melhorando a digestibilidade. Melhorando a digestibilidade, vai ocorrer um aumento tanto das proteínas, da energia, e é claro que vai acabar refletindo no balde. Hoje a gente tem visto, tem encontrado propriedades que têm tido um aumento da produção, que está girando de torno de 3,5% até 6% de incremento de produção. Então o resultado, além de visível no animal, a gente começa a ver no tanque e, claro, no bolso do pecuarista. Tales, você viaja esse Brasil todo. Qual o estado que você já viu bons resultados com o próbios? Juliana, realmente o próbios está de norte a sul do país. E todos os lugares que têm vaca de leite, o resultado é expressivo. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, o próprio Nordeste, todo mundo que está utilizando o resultado é certo. Que bom. O próbios Precise faz parte do portfólio da marca Orofino Referência. E para saber onde encontrá-lo, é só ligar para 0800-941-2000. Tales, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Orofino e Campo. Eu que agradeço. Obrigado, Juliana.